Eduarda, onde que eu tô? A gente tá numa ilha deserta! Eduarda, eu tô numa ilha deserta e só tem eu aqui! Pera, eu e uma árvore e uma casa na árvore, tá? E muita água, Eduarda! Eu tô vendo a tua ilha, Eduarda! Tu tá vendo a minha ilha, Marcelo? Eu também tô vendo a sua! Não tem como tu vir pra cá, não, garota? É, por enquanto acho que não, Marcelo! A gente tem que construir um bar primeiro, né, Eduarda? Uhum... Tá, olha só, Eduarda, aqui na nossa ilha tem árvore que a gente pode pegar, tá? A gente chegando perto, o nosso boneco bate na árvore, ó! Catei a árvore, tem bastante árvore que vamos pegar! E além de pegar a árvore, a gente ganha a madeira dela, né? E eu acho que a gente pode construir terreno, Eduarda! Ó, pode comprar 10 madeiras! Aí sim! Tá vendo? A gente pode expandir a nossa ilha, Eduarda! Verdade, Marcelo! Dá pra expandir bastante! Eita, tem uma pessoa afogada! Eu vou ter que salvar! A gente tem que salvar! Tá, 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 Eduarda, vamos lá salvar esse pessoal! Só que eu preciso de um barco, né, pra lá salvar! Não é melhor eu fazer um barco, gente? Vamos construir aqui, Eduarda! Eu também construí um cais! Ah, uma ponte! Meu Deus, eu caí na água! É, é, eu tô afogado ali, mas tudo bem! Vamos lá, vamos construir! Construir, Eduarda, cadê eu? Marcelo, eu também construí! E agora eu tô indo em direção à pessoa! Ó, eu construí um barco também, Eduarda! Vamos dirigir esse barco! Eita, que tem um tubarão ali, Eduarda! Perigoso isso aqui, hein? Marcelo, eu tô salvando as pessoas! Ah, o tubarão tá atrás de mim! Vem cá, moço! Sobe aqui, sobe! Sobe! Ok, salvei uma pessoa, Eduarda! E o tubarão tá atrás de mim ainda! Eu também salvei uma pessoa, Marcelo! Cuidado! Leva ela pra tua ilha, Eduarda, que o tubarão... Ô, tubarão! Não tem nada aqui pra tu não, meu filho! O tubarão tá vindo atrás, Marcelo! Tem que tomar cuidado com isso! Ele é maluco, Eduarda! Pronto, salvei uma pessoa, agora sim! E ela vai trabalhar pra mim, Eduarda! Gostei disso, hein? Aí é interessante, aí eu gosto! E olha só, quanto mais pessoas a gente tem aqui na nossa ilha, é bom! Por quê? Vai ter mais gente trabalhando pra gente! Eduarda, agora que eu tenho um barco, eu acho que eu posso te visitar! Ah, é verdade, Marcelo! A gente pode se visitar! Só que antes, deixa eu pegar mais uma pessoa pra trabalhar pra mim ali! Eu também quero que trabalhe pra mim, Marcelo! É, trabalha pra mim que eu preciso de madeira! Eu preciso de madeira pra expandir minha ilha, entendeu? Vamos indo aqui, gente! O tubarão, cadê? O tubarão até sumiu de medo, ela nem tá me vendo mais! Marcelo, tem várias embarcações grandonas! Tem um Titanic aqui, gente! Que isso? Tomara que ele não afunde! Pronto, peguei aqui mais uma pessoa pra trabalhar, vambora! É lento esse barco aí, meu Deus do céu! Tá muito lento, Marcelo! Se tivesse como construir um barco maior, eu construía! Era mais fácil ir nadando, né, Eduarda? Mas tudo bem, vamos que vamos! Vamos, vamos! Ô, coisa lenta desse barco! Demora demais! Demora, Eduarda! E tua ilha tá bem longe de mim, vai demorar pra gente se encontrar, hein! Vai mesmo! Ah, eu acho que eu tô vendo tua ilha bem... É, aqui, Eduarda, tô te vendo! Eu acho que eu vi a tua jangada! É, eu mesmo a jangada! Tu tá chegando agora também? Aham, cheguei agora! Eu vi tu chegando! Ó, já tem duas pessoas trabalhando comigo e eu já posso construir mais terreno aqui, galera! Tá vendo? Quanto mais terreno, mais árvore pro pessoal colher! Então, galera, plante árvore para colher árvore! Marcelo, tem como a gente construir uma casa! Tá na hora também, né, Eduarda? A gente construir uma casa! Deixa eu ver quanto que é uma casa! Ih, já posso! Eu vou construir uma bem aqui, gente! Prontinho! Casa feita, Eduarda! Mas essa casa, eu acho que é pro pessoal que tá morando aqui, ó! Ah, é verdade! Tá vendo, Eduarda? É uma cabaninha! E a gente pode melhorar essa casa, tá? Ela tá a pior casa que tem! Eu vou upar ela aqui pra uma casa um pouco melhor, na verdade! Verdade! Vamos... Eu preciso de madeira, gente! Trabalha pra mim aí pra eu melhorar a casa de vocês, por favor! Eu preciso de 500 madeiras e eu tenho aqui, ó! 87 só! Ok? Falta muito pouco! Falta só 4! Aí, 500 madeiras! Deixa eu deixar a minha casa melhor! Melhorar! Melhorar! Meu Deus, eu preciso ajudar o moço! Nossa! Tem outro moço! Tem mais gente aí, Eduarda? Tem mais, Marcelo! Muita gente se afogando! Pronto! Melhorei a minha casa, Eduarda! Pra que melhorar dos outros se eu posso melhorar a minha? Agora eu preciso melhorar essa aqui, tá? Tem mais gente se afogando mesmo, Eduarda! Meu Deus, eu já achei de tubarão aqui em volta! Vambora! Vamos salvar! Esse tá longe, hein? Moço, você tá longe, moço! Mas antes de ir lá, Eduarda, eu vou buscar você! Tu vai me buscar? Tô indo te buscar, Eduarda! Tu tá muito sozinha aí? Vai demorar um pouquinho? Vai demorar bastante? Tô sozinha nada, Marcelo! Tô sozinha nada! Vai demorar bastante? Mas eu vou aí, Eduarda! Tô com bastante gente aqui trabalhando pra eu! Eduarda, não é que eu esteja com ciúme, tá? Eu tô com ciúme! Mas eu tenho que ir aí, tá bom? Te salvar desse pessoal que deve estar te maltratando, Eduarda! Tem, Marcelo! Tem ninguém me maltratando aqui, não! Mas eu vou aí de qualquer jeito! Tô chegando! Pode demorar, mas eu tô chegando, Eduarda! Tá me vendo? Meu Deus, Marcelo! Eu tô te vendo! Olha eu aqui, Eduarda! E aí, qual que é boa, garota? Olha! Tô com minha plantação aqui já! Caraca, tu tá muito... Eduarda, tu tá muito melhor que eu! Claro, né, Marcelo? Deixa eu pegar um pouco pra mim aqui, licença! O que é isso? Pode não! Eduarda, ó! Eu te convido a se mudar para a minha ilha! Pra sua ilha? Por que eu ia querer mudar pra sua ilha, Marcelo? Porque lá tem eu, Eduarda! É muita gente que quer isso, então vamos lá! Meu Deus, é inimigos! Sobe aqui! Sobe aqui logo! Sobe aqui! Vamos embora, Eduarda! É inimigo? O que eu faço? Sei lá! Pula no meu barco e vamos sair da tua ilha! Marcelo, socorro! Meu Deus, eu preciso salvar a Eduarda, gente! Calma aí! Como que eu salvo ela, gente? Eu não sei também que eu não vou salvar a Eduarda! Sai daí, gente! Meu Deus! Marca o pirata aqui! Meu Deus, gente! Não tem de nada que aconteceu! Olha lá, Eduarda! Tu tem que matar esse cara! Sai daqui, pirata! Sai daqui, pirata! Mata o pirata! Matou o um! Sai, pirata! Tem mais pirata! Aqui, aqui, aqui! Tem mais pirata onde? Ah, não! Isso aqui não é pirata não! É teu trabalhador aí! Eu bati sem querer! Meu Deus, não bate no meu trabalhador! Eduarda, vamos lá! Me ajuda na minha ilha que daqui a pouco ela vai ser invadida! Vem, vem, vem! Calma, Marcelo! Eu tô indo! Aqui? Não! Tu vai de barco? Não quer ir no meu, não? Eu vou no meu! Tem um barco! Vambora, Eduarda! Vai demorar muito! É aquela ali, tua ilha? É a minha! Ela é humilde, tá? Não zoa! Eu sei que ela é feia! Parece um... Parece um casé! Ela é ruim! Mas é a minha casa, tá? Não critica, não! Mas ela queria muito construir um barco melhor, viu? Eduarda, nosso barco tá chechilento! Que barco ruim, hein? Ó, tem um naufrágio lá! Eu tô nem aí pro naufrágio! Tô nem aí pro naufrágio! Eu quero pegar a minha ilha e deixar ela boladona! Pera, será que tem alguém invadindo a minha ilha? Eu tô com pena dos moradores da minha ilha! Não, eu tô com pena das minhas aqui! Faz maior tempo que eu não vou lá! Calma aí, gente! Tô chegando! Oi, gente! Ó, essa aqui é a Eduarda! Prazer! Pessoal, cheguei! Quanto tempo, hein? Tão trabalhando direitinho! Deixa eu ajudar vocês aqui! Eu tenho que até melhorar a casa de vocês, né? Deixa eu dar uma melhorada na casa de vocês aqui! Pronto! Agora vocês têm a casa de respeito, tá vendo? Vocês falam que eu não trato vocês bem? Ó a casa de vocês! Melhor que a minha! Tá, melhor que a minha! Na verdade, não! A minha pelo menos tem cama! As delas estão dormindo no chão, gente! Tadinho! Calma aí, deixa eu melhorar isso! E que tem como melhorar mais, moça? Melhora isso aí! Eu não tenho nem madeira pra melhorar! Inclusive, ali em cima tá falando que eu tenho... Eu consigo deixar o negócio dobro! Eduarda, entra aqui na minha ilha! O que que tu tá fazendo aí fora, garota? Oi! Eu tô pedindo licença aqui! Ó, Eduarda! Eu vi aqui, ó! Que a gente pode comprar algumas coisas! Tipo madeira! Pode comprar até um macaco! Ah! Ai, meu Deus! Tô nadando! Mas eu vou comprar aqui madeira porque eu tô sem, gente! Vou comprar aqui, ó! 50 mil de madeira! Vou gastar o meu Robux! Não vou comprar 50 não! Isso tudo! Vou comprar 10! Porque 50 tá muito caro, gente! Eu não tenho esse dinheiro! Marcelo, teu carro fofo aqui! Bonitinho, viu? Eu tenho que melhorar o meu! Eduarda, posso melhorar o do pessoal aqui, ó! Vamos melhorar aqui pro pessoal que trabalha! Marcelo, a minha ilha tá abandonada! Na verdade... Eduarda, eu tenho que aumentar a minha ilha! É, Marcelo! É bom que aumentar mesmo! Tem um tesouro aqui! Eu achei um tesouro! Que isso? Gente, eu nem sabia, Eduarda! Quando você aumenta a tua ilha, você ganha algumas coisas! Um sinalizador! É, o sinalizador eu ganhei também, ó! Eu ganhei agora! Você consegue tacar ele? Não sei! Entra aí, Eduarda! Taca pro alto! Não dá, não! Ah, tá! Ok! Marcelo, eu preciso voltar pra minha ilha! Eu não consigo ajudar na sua! Eduarda, vai lá e volta! Pelo amor de Deus, que eu vou ficar com saudade de você, Eduarda! Ah, vai ficar com saudade nada, Fedoreno! Ó, o pessoal já tá deixando a minha ilha bonita aqui! Já gastei muita coisa! Que isso? Um chafariz, Eduarda! Ah, eu quero um chafariz na minha ilha! Volta pra tua ilha! Vai trabalhar na tua aqui, que eu tô trabalhando na minha, tá? Vai, vai, sai! Tá bom! Pronto! O que eu posso melhorar aqui? Eu acho que no meu caso eu posso melhorar alguma coisa, galera! Vamos ver o que eu posso melhorar! Meu Deus, demora muito pra eu chegar na minha ilha! Olha! Deixei o meu caso mais bonito, ó! Vamos melhorar essa casa aqui que tá precisando! O que vocês querem melhorar aí? Vamos melhorar, gente! Na verdade, eu vou melhorar a minha casa aqui de cima! Tá na hora já de melhorar essa aqui, tadinha! Melhorei! Eita! Olha agora a minha casa! Caramba, tá todo mundo ficando com casa bonita aqui, Eduarda! É, Marcelo, cheguei na minha ilha agora! Você tem noção disso? Ó, gente! Essa casa tá melhor que a minha! Eu vou morar aqui... Vou morar na casa de vocês, hein! Trabalhem aí, por favor, que eu tô precisando de dinheiro! Essa moça aqui tá parada! Ô, moça, você pode trabalhar, por favor! Melhorando a casa do pessoal aqui, ó! Vou melhorar a minha casa de novo pra deixar ela melhor ainda! Ei! Mano, eu quero morar aqui, gente! Na vida real! Tem tudo! Tem cama, tem urso, tem vela, tem... Tem pão! Gente, eu adoro pão! Tá perfeito isso aqui! Marcelo, eu tô expandindo minha ilha e sabão! Sério, Eduarda! Ó, a minha também já tá bonita, o caio já tá bonito! Só que eu quero melhorar o meu barco, Eduarda! Marcelo, eu não consigo melhorar algumas coisas ainda! Eu preciso aumentar a ilha, tá muito pequenininha! Eduarda, eu melhorei tanto! Tem muita gente pra pouca ilha! Eduarda, tu precisa ver o meu barco como que tá! Ele tá muito mais rápido, Eduarda! Muito mais! Sério? Eu tô indo aí te visitar pra você ver o meu barco, Eduarda! Marcelo, consegui ganhar o chafariz! Ganhou o chafariz? Ganhei o chafariz! Boa, Eduarda! Agora você tem que ver meu barco, porque você vai ficar com inveja! Falei, falei mesmo! Ah, eu vou ficar com muita inveja! Vai, porque meu barco tá bonito! Parece, sabe com quem, meu barco? Aham! Comigo! Olha aí, Eduarda, o barco! Olha! Gostou, né? Quer dar uma voltinha? Quer não! Eu, hein? Por favor! Cadê, Eduarda? Vai subir aqui, não? Vou subir! Vou subir, menino! Vamos dar uma voltinha! Eduarda, se segura aí, garoto! Se segura aí! Uau! Olha, Edu, meu barco! Meu Deus, é muito rápido! Eu falei pra você que ele é rápido! Menino! E, ó, dá pra deixar ele ainda mais rápido, Eduarda! Agora volta pra tua ilha que eu vou procurar a gente pra trabalhar na minha, tá? Tá bom, tá bom! Vai lá, procure! Fica à vontade aí, moça! Eu preciso expandir aqui a minha! Vai lá, vai lá! Deixa eu pegar o pessoal aqui, gente! Vou pegar essa caixa aqui! Eu tenho um baú aqui no meio do nada! Tem uma pessoa ali que eu preciso resgatar! Vamos resgatar! Nossa, do baú tinha 250 madeiras! Calma aí, moça! Eu vou te salvar! Deixa o tubarão... Sai daqui, tubarão! Sobe, 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 sobe! Boa! Peguei ele! Vambora, marinheiro! Tu caiu do barco? Marinheiro tem que saber nadar, hein? Marcelo, botei uma pessoa pra pescar aqui! Pescar? Aham! Tem como pescar na... Eu não sabia, não, Eduarda! Tem como pescar, Marcelo! Bota o pessoal pra pescar! Você não tá me contando, Eduarda! Como que bota o pessoal pra pescar? Você clica no cais e bota o pessoal pra trabalhar! Eduarda, então eu vou vir aqui no meu cais, vou clicar aqui e vou trabalhar... Vou botar essa mulher pra trabalhar aqui, ó! Pronto! Vai pescar no meu cais, que aí você não tá fazendo nada, moça! Tá fazendo nada! Marcelo, botei alguém até pra cozinhar aqui pra gente, entendeu? Caraca, Eduarda! O teu tá muito bom! Vou até ajudar a pegar madeira aqui, que o pessoal tá fraco! Inclusive, gente, vou comprar mais madeira! Vou comprar assim! Quero ficar rico, vou comprar isso aqui de 250, gente! Vou ficar rico! Marcelo, preciso chamar mais pessoas para a minha ilha! Boa ideia! E eu irei atrás dessa conquista! Olha a moça pescando aí! Moça, pesca tudo aí! Eu tô cheio de fome, tá, moça? Deixa eu melhorar o meu cais aqui, que eu já posso melhorar! Perfeito! Agora sim, um cais de respeito, gente! Ai, bati com a cabeça! Olha isso aqui! Dá pra melhorar mais? Não, não dá! Eu tenho que melhorar a minha casa também, né? Que eu tô melhorando o cais, eu não tô melhorando a casa! Eu tenho que melhorar sabe o quê? O quê? Meu barco! Tá horroroso! Tá na hora mesmo, Eduardo! Você faz mais tempo que tu não melhora! E olha a minha casa como tá ficando! Melhorei bastante aqui a casa do pessoal que trabalha! Vou botar, ó, uma pessoa pra cozinhar! Vai cozinhar também aí na casa! Vai fazer o que tem que fazer! Não, vou deixar aí! Eu quero mover não! Melhorei meu barco! Melhorei... Eita, tem muita coisa pra melhorar aqui ainda, Jesus! Tem uma pessoa se afogando aqui na frente! Mais um pra trabalhar pra mim! Vambora! Sai daqui, tubarão! Eu, hein! Empurrei o tubarão, Eduardo! Tô nem aí! Eu tô indo resgatar outra pessoa aqui! Eu também resgatei! Empurrei o tubarão! Oxe, tem um tubarão, mas não tem a pessoa! Cadê a pessoa? Você afogou, Eduardo? Certeza! Tadinho! Ah, eu preciso construir mais cabana de madeira, Eduardo! Tu construiu mais? Eu construí algumas, sim! Tu construiu quantas? Eu construí três! Nossa, eu tô com uma só pra cinco pessoas! Coitada das pessoas da tua ilha! Gente, desculpa, tá, gente? Vou fazer mais aqui! Eu peço até desculpa pra vocês que eu não sabia! Eu tô aprendendo! Tá bom já! Três tá bom! Eu, hein! Deixa eu melhorar! Marcelo, acho que as pessoas da minha ilha estão tristes! Por que, Eduarda? Não sei! Tô preocupada! Olha, a minha ilha não tá triste, não! Tá todo mundo ganhando casa de graça! Deixa eu ver se eu consigo melhorar o meu barco! Porque tá na hora já, gente! Esse barco já não tá o melhor! Melhorei! Nossa! Agora eu tenho uma casa no meu barco! Tem como melhorar mais ainda? Tem! Nossa, Eduarda, pra melhorar mais, eu preciso pegar mais madeira! Então, pessoal, vai pegando madeira aí que eu tô precisando! Vou até ajudar vocês aqui que eu tô... Eu tenho que melhorar primeiro a doca! Ah, a doca eu acho que é o deck, Eduarda! Tem que melhorar a ponte! Ah, eu tenho que melhorar a minha casa primeiro! Nossa, você não melhorou nada da sua casa ainda! Eu melhorei uma vez só, Marcelo! Eu já melhorei mais quatro vezes, Eduarda! A minha casa não importa, não! Não importa só os moradores ficarem bem! Que isso, cara! Mas tu tem que morar num lugar bom também! Ó, eu vou explorar um pouco o meu barco, gente, que agora eu tenho um barco um pouco mais rápido! Bem rápido, na verdade, finalmente! E vou buscar gente aqui pra resgatar! Olha o pessoal, gente! Tem bastante gente por aqui, tá vendo? Ó, resgatei esse e vambora! Meu Deus, é um naufrágio! Precisa de duas pessoas! Aqui o naufrágio tá aqui na frente, Eduarda! Gente, do céu, alguém resgata o pessoal, gente! Sumiu o naufrágio, afogou! Já é, sumiu legal o naufrágio, eu fiquei com pena! Vambora! Vem cá, moço! Sobe aqui, moço! Sobe aqui, tem espaço sempre pra mais um aqui, pode subir! Nossa, pode pegar uma pessoa por vez, Eduarda! Sim, Marcelo, só uma! Mas meu barco é gigante, cabe cinco pessoas aqui! Ah, o jogo é assim! Que injustiça, gente! Sabe por que é um barco bonitinho? Ah, eu gostei do meu barco! Marcelo, eu tô com pouca madeira, viu? Queria muito mais madeira na minha vida! Eduarda, tem que ter mais... Gente, essa não é minha ilha, não! Meu Deus, eu tô indo pra ilha do pessoal! Marcelo, você deixa de ser doido, filho! Eu tava indo pra uma ilha que eu não sabia nem de quem era a ilha, Eduarda! Olha quem eu vou visitar aqui, galera! A ilha da Eduarda! E o barco dela ainda não tem! Meu Deus, lá vem! Eduarda, olha o meu barco, Eduarda! Olha a ilha prenda! Aqui, olha aqui, olha aqui! Caraca, Marcelo! Tá vendo, Eduarda? Olha a velocidade desse barco! Gente, a Eduarda tá com nada, a ilha dela tá podre! Minha ilha não tá podre nada não, menino! Eu, hein? Vamos voltar com a minha ilha! Eu só preciso de madeira pra conseguir, tá? Eu também, Eduarda! Eu tô com 20 mil de madeira aqui, só que eu preciso de 25 mil pra deixar o meu barco melhor! Resumindo, vamos trabalhar! O pessoal já tá comendo a coisa aqui, né? Marcelo, madeira pra comprar é caro, viu? É caro, Eduarda! Eu comprei, não vou comendo muito, não! Vamos capinar aqui a árvore, que eu tô precisando de dinheiro, gente! Os moradores, eu não tô ajudando, hein? Meu Deus do céu! Os moradores, esses moradores tão cunados, esses moradores aqui! Tô pegando 30 madeiras, pra que que eu vou... Ah, olha, pegou um baú, boa! Eu tenho 6 moedas, o que que dá pra comprar com 6 moedas? Eduarda, eu peguei uma abelha! Uma nova moradora! É, ó, eu venho em loja e tem bens, ó! Pronto, eu tenho um pet! É uma abelha! Ela me deixa 10% mais rápido! Ah, eu quero um pet! Que legal, gente! Olha, eu tenho uma abelha! Não pica ninguém, não, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho família! Gente, eu não vou pra casa de vocês, não, porque eu tô juntando dinheiro pro meu barco, tá? Peço até desculpa! Deixa eu ver se dá palpá aqui! Eu tô juntando dinheiro pra aumentar a minha ilha, Marcelo! Minha ilha tá pequenininha, cara! Sério, Eduarda? Aham! Nossa, a minha tá até boa, de falar! Ela tá no tamanho bom! Só que eu quero deixar meu barco melhor, tem como? Ah, não! Eu tenho que melhorar o deck ainda! A ponte! O que é a ponte? Marcelo, eu ganhei uma pá! Agora eu tô cavando! 3 mil é tranquilo! Melhorei! Ah, agora a minha ponte tem telhado! Meu Deus, eu cavei! Como que tu cavou, Eduarda? E abri um buraco na ilha! Ué, eu ganhei aqui uma pá! Você tá expandindo a ilha, né? Por causa disso! Marcelo, eu acho que não foi bom não! Abri um buraco no meio da ilha! Ué, mas às vezes o buraco, Eduarda, você pode achar ouro! Tá vendo? Não, Marcelo, eu achei mar mesmo! Mar? Então não foi muito bom, Eduarda! Foi péssimo! Foi péssimo! Não tem nem como, não tem dinheiro! Eu tô precisando de mais 500 de madeira pra eu conseguir upar meu barco! E pra isso, galera, eu... Meu barco afundou! Meu barco tá afundando! Marcelo, por que que seu barco tá afundando? Meu barco virou... Meu Deus! Opa, resgatando uma pessoa aqui! Eduarda, debaixo tem uma fenda do biquíni! Tem? Eu acho que eu buguei o jogo, eu tô vendo tudo lá de baixo! Marcelo, você precisa! Gente, o que que eu fiz? Eduarda, você tá olhando minha ilha aqui? Vem cá me resgatar, por favor! Marcelo, peraí que eu tô resgatando uma pessoa aqui! Eduarda, vem aqui! Tu não tá entendendo a situação que eu tô, Eduarda! Lá vem, Marcelo! Vem aqui agora! Calma aí, tô indo aí, tô indo aí! Você tá me vendo pulando aqui? Tô... Tô... Naufragou! Meu barco, ele tá afundando, Eduarda! Marcelo, deixa eu ir aí! Peraí, deixa eu ir aí! Garoto, tu foi resgatar o pessoal, né? Vem aqui me ajudar, Eduarda! Eu fui, eu tô indo aí já, Marcelo! Porque eu já tava com a pessoa no barco! Você não tá entendendo a gravidade do meu problema! O meu barco, ele tá empinando! Olha aí, Eduarda, como meu barco tá... Tá vendo? O que que eu faço agora? Eu também não sei o que você faz! E olha quando eu vou dirigir ele, o que acontece! Valeu, Eduarda! Meu Deus! Ele vira um submarino! Meu Deus! Eu não sei o que fazer com esse teu barco doente, hein, não! Eu também não, Eduarda! Ó, eu tô andando aqui nos corais! Eu não sei nem se eu posso fazer isso, gente! Eu acho que ser proibido! E a minha abelha também! Minha abelha tá aqui, ó! Mas, Marcelo, continua aí, ué! É, eu tô gostando, sendo sincero, deixa eu continuar... Você fica aí! Não, Eduarda, eu preciso pegar madeira! Preciso pegar madeira! Mas que o meu barco, ele não tá dos melhores! Marcelo, acho que voltou! Voltou! Tem um naufrágio aqui, gente! Tem um naufrágio aqui? O que a gente ganha com esse nau... Meu Deus, não chega perto do naufrágio, não! O que que acontece? Senão tu naufraga junto! Ai, 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 ai! Tá afundando! Eu tô preso, eu tô preso! Não! Tubarão, para, para, tubarão! Para, para! Para, o tubarão tá comendo meu barco! Marcelo, cuidado, Marcelo! Meu Deus, Marcelo, cuidado! O que que eu faço, Eduarda, me ajuda! Meu Deus, o que que eu faço, eu não sei! Eu não sei, eu sei que eu peguei... Eu vou para o meu barco, melhorar o barco, melhorei! Eu preciso de uma madeira! Marcelo! Eduarda, meu barco, Eduarda, voltou ao normal! Aê, voltou, voltou, tô com duas pessoas! Eduarda, tu tá com duas pessoas, eu tô esperta, né? Tu vai pegando as pessoas para trabalhar... Marcelo, não! Eu quase afundei o barco da Eduarda, tá bom? Eu não faço isso em casa. Aqui, aqui, madeira, madeira! Vou pegar essa madeira aqui, perfeito! Ainda vou pegar alguém para trabalhar lá. Vamos lá, vamos trabalhar lá, moço! Vambora, eu vou te levar para a minha ilha. Ela é um pouco longe? É um pouco longe, mas vai valer a pena no final, tá? Vai, valeu, confia! Meu Deus, eu tô pegando um monte de coisa! Eu peguei anzol, peguei corda, tô pegando coisa nova para levar para a minha ilha, Eduarda! Agora, vamos chegar chegando! Pronto, botei o cara para trabalhar para mim ali... Agora, gente, eu quero par o meu barco, eu quero que ele fique melhor! Pronto! Agora sim! Meu Deus, ele tá muito bom, gente! Ele tá virando submarino, é normal isso? Não é normal, né, Eduarda? Agora ele tá voando! Jesus amado, Eduarda, eu acho que eu consegui a melhor ilha! Vou até pegar o pessoal para levar para lá. Calma aí, deixa eu te levar ali, moço, desculpa. Marcelo, minha casa tá uma coisa... Eduarda, eu tô imaginando como deve estar a tua casa, eu tô até com pena de você. Minha casa não é a minha ilha, né? Deixa eu ver como tá a tua ilha. O pessoal tá meio triste, né, aí? Eu tô construindo aqui mais casas para o pessoal. Ah, é só parar de andar que ele vai subir, gente. Eduarda, eu vou suger aí, ó, vou suger. Fica vendo. Eu vou suger do nada, Eduarda. Lá vem, lá vem! Um, dois, três e... Oi! Tudo bom? Cheguei! Gente do céu, meu barco é o mais doido possível. Caraca, Eduarda, a tua ilha tá mó boa, tem até fogueira! Boa, boa nada! O pessoal aqui tá chateado comigo. Tá não, pessoal, tá gostando da tua ilha, Eduarda, certeza? Aham, achei. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo de ilha aqui no Roblox, deixa o like e se inscreva pra mais. E, ó, assiste esse vídeo que tá passando aqui do lado e não se esquece de ativar o sininho. Um beijo e tchau! Beijo, tchau! Eduarda, teu barco tá muito feio, tá? Meu barco tá melhor, deixa eu embora. Deixa meu barco que ele tem o seu valor, tá bom? Vamos embora, deixa eu ver se ele vai ativar o outro marido. Não, agora ele não quer mais. Ele tá andando na água agora. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.